Fala, papeleiros! Pós-surta da Escrivebox, edição carnaval, que foi uma das melhores caixas da minha vida. Trouxe aqui pra vocês mais três caixinhas lá da Escriviato, que é a Candlebox, a Stickerbox, que veio no tema de Londres, e se eu não me engano, aniversário, acho que é isso mesmo, ó. E aqui também temos a Escrivemini, socorro, deixa eu pegar aqui a caixinha, também na edição carnaval. Olha só, Brasil, temos essas três caixinhas aqui. Eu sei que vocês já surtaram na Super, e com razão, porque ela tá incrível, tá mega linda. Eu já tô soltando o cupom dessas daqui pra vocês também, que é o mesmo cupom, o cupom Neon vale pra tudo, inclusive pro site. E bora então conhecer essas lindezas. Ai, socorro, que eu derrubei, Brasil! Eu sabia que eu ia fazer isso, gente, eu tava gravando, pensando, eu vou derrubar. Mas tá tudo bem, em nome de Jesus, ainda bem que só caiu a Sticker, que é só colante. Agora, antes que eu derrubo o resto, vamos começar esse unboxing? Bom, gente, as três caixinhas já estão aqui, super fofas. Eu vou começar pela Candle, antes que eu derrube, porque ela é a mais frágil de todas, já que vem velhinhas. Deixa eu pegar aqui o meu estiletinho. Aham, está aqui. Bom, vamos lá então. Candle Box Modo On. Deixa eu abrir ela aqui. Ai, acho que ela tá... Será que ela tá lacradinha? Não parece estar, socorro. Ah, consegui. Vamos lá então. Olha só, essa aqui é a primeira visão que a gente tem da caixinha, tá? É uma box toda voltada pra vela. Ela tá bem perfeitinha, ó, vem a tagzinha, super decorada. Aqui também vem o adesivo pro clube de fidelidade. E aqui, ó, tem algumas instruções. Gente, bem legal essas dicas, eu não sabia de nada disso. Eu já até pensava que era, tipo, tanto faz, sabe? Você podia deixar sempre. Bom, vamos lá então. Ai, olha isso que linda, socorro, Brasil. Gente, vocês vão pirar com essa vela. Não, sério, deixa eu colocar ela aqui meio ajeitadinha. Tô tirando aqui todo o papel só pra gente ter um unboxing mais limpinho. Já até abriu uma vela aqui. E vamos lá, eu vou colocar aqui de ladinho pra gente ver tudinho, ó. Então, na Candlebox a gente tem essa tagzinha. Vou começar por essa vela, olha só. Dreaming, maravilhosa. Vem com selinho de nuvem. Vou romper aqui pra gente poder abrir. E olha só, Brasil, é aquela vela que tem esse pavio de madeira. Deixa eu cheirar aqui. Gente, ela é muito perfumadinha. É um perfume bem delicado. E ela é azul, ó, tá vendo? Vem nessa latinha super fofa. Super bonitinha. Mas a vela que vocês vão pirar, eu vou deixar por último. Aqui a gente tem uma outra vela que ela até abriu a hora que eu tava tirando o papel. Olha só. Focus. Acho que é uma vela mais pro naipe de estudo. Deixa eu dar uma cheirada também. Nossa, esse aroma aqui me agradou mais do que essa aqui. Essa aqui é bem delicada. Essa daqui já tem um aroma, assim, mais perfumada, sabe? Mais forte. Mas bem bacana também. Uma pegada meio madeirada. Veio também a caixinha de fósforo. Pra você que não tem aqui em casa, é ótimo ter caixinhas de fósforo. Porque raramente aqui eu deixo. Ih, Brasil. Olha essa vela. Se liga. Ela tá toda colorida. Color your life. Olha só que maravilhosa. Vamos abrir, então. Veio num pote super charmoso. E aqui é a vela de dois pavis. Lembrando que tem que acender as duas juntas. Deixa eu dar uma cheirada aqui. Gente, o perfume dessa aqui é incrível. É bem de flores, assim, sabe? Uma pegada muito cheirosa mesmo. Veio num pote maravilhoso. E é tudo feito lá pela própria Escriviato. Olha só. Tivemos, então, essas velinhas aqui na Candlebox. Eu já vou deixar elas aqui, ó. Pra gente continuar tendo a nossa visão. Porque a Escrivi Mini, quando a gente chegar nela, eu já deixo a bancada organizada. Porque, às vezes, ela tem pen-teste. Então, vamos lá. Vou colocar a caixinha aqui. Pra gente continuar vendo essas lindezas. E agora a gente vai pra nossa box de adesivos. Olha só, Brasil. É essa daqui, ó. A Sticker Box desse mês, ela tá com dois temas. Que são sempre dois temas. E são sempre dois temas diferentes do clube de assinatura. Então, esse mês de fevereiro, o clube de assinatura veio no tema carnaval. Já até soltei o unboxing da Super pra vocês. Mas, a Sticker Box, ela tá no tema de aniversário. E... Acho que é Londres. Acho que é Londres, hein? Acho que é isso, gente. Será que é isso? Acho que é, hein? Vamos lá, então, Brasil. Ó, tá escrito Londres. É isso mesmo, Londres. E aqui temos... Vamos romper, vamos romper, vamos romper. Temos, 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 Brasil. Eu sempre fico ansiosa, porque eu amo a box de adesivos. Olha, eu arrebentando a caixa já. A primeira visão é essa daqui. Já veio também a tagzinha, pra gente poder colar lá no clubinho de fidelidade. Vou deixar aqui de ladinho. E aqui a gente tem já a nossa primeira visão com esse adesivo perfeito. E tcharam! Olha que lindeza, Brasil. São sempre quatro cartelinhas. Então, aqui a gente tem a parte de aniversário. Vem esses pequenininhos mais as washi tapes. E aqui os adesivos maiores, olha só. Que são mais desenhados e tal. O bacana é a gente notar que os adesivos da Escriviato são super diferenciados. Então, assim, é uma box de adesivos super diferente, realmente. E aqui a gente já começa com o tema de Londres. Olha só, Brasil. Tá perfeita. Olha que incrível. Adorei a paleta de cores que escolheram. E aqui essa parte mais... Com adesivos maiores também. Ficou no total essas quatro caixinhas aqui, ó. Tá vendo? Essas quatro caixinhas, não. Perdão. Essas quatro cartelinhas. Gente, a pessoa grava dois unboxing num dia. E aí não consegue falar direito. Vou dar uma arrumada aqui pra gente fazer o unboxing da Escrivi Mini. Porque como às vezes tem pen test, tem que dar uma outra vibe. Mas, gente, já amei tudo. A nossa mini tá aqui e a bancada tá organizada pra gente começar a nossa unboxing, Brasil. Vamos lá, então. Ela veio aqui com adesivo de carnaval. E vamos começar, então, a abrir essa caixinha, ó. De cara, a gente já percebe a tagzinha, que tá linda, inclusive. E o adesivo de fidelidade. Lembrando que quando você junta 12, você ganha uma premiação. Que a gente ainda tá muito curioso pra saber qual é. Aqui veio o papel bandeja, papel cartão perfeito. O adesivo. E vamos ver o que que essa caixinha reservou pra gente. Porque essa grande foi incrível. Da pequena, eu não espero menos, Brasil. Ó, já tem um item bem coloridão por aqui. E tcharam! Olha que lindeza! Amei! Vamos ver todos os itens, Brasil. Temos aqui essa caneta pompom perfeita. Olha isso, gente! Gente, socorro! Tá muito, muito incrível. Tá perfeita essa caneta. Lápis de cor neon. Olha isso. A caixa é mini, mas os lápis são tão grandes que eles tiveram que colocar sem a caixinha. Olha só. Elas são da BRW. Perfeita. Já tem esses lápis e são incríveis. Veio também lantejoula. Perfeita. E aqui, potinho de glitter também. A minha lantejoula veio na cor roxa e o meu potinho de glitter veio no azul. E aqui veio a tagzinha pra participar do concurso de máscaras. Onde você entra, né? Nesse QR Code e pode participar fazendo uma super máscara. Nesse QR Code tem vários modelos de máscara pra imprimir. E aí, você pode fazer a sua e já concorrer a um super prêmio. Bom, gente. Vamos lá, então, pro nosso pen test, né? Porque temos coisas pra gente poder testar. Eu nem vou arrumar muito aqui pro vídeo não ficar muito longo e vocês não enjoarem de mim. Mas já tô aqui, ó, com a minha fichinha. E vamos começar o pen test então. Brasinha básica pra gente começar. Já vou começar por essa caneta que ela tá muito linda. Olha só. Ela é ponta agulha. Socorro. Carga preta. Maravilhosa. Adoro. Amo, amo, amo. E aqui temos os lápis da BRW, que são sensacionais. Dei uma ajeitadinha aqui só pra não ficar tudo muito espalhado. E olha só, Brasil. Temos aqui várias cores neon. Ótimas pra você decorar sua máscara. E o que eu curti é que ela complementa bem a caixa super. Então, assim, você não fica com nada repetido. Seria uma super caixinha fofa pra você assinar e complementar a sua caixa maior. E já pode até participar do concurso. Sobre a candle, ela veio perfeita. Adorei que veio coisas coloridinhas. Vamos fazer uma frescurinha, né? Enquanto eu falo de tudo isso. E a sticker, ela também tava sensacional. Eu acho que toda box, assim, que é de adesivos, ela tem que entregar muito, sabe? Porque como é um clube, assim, que apesar de ser barato, é um clube que normalmente as pessoas se convençam. Nossa, mas é de adesivo e tal. Então, ela tem que entregar muito. E a Escriviato nunca erra. Entrega adesivos sempre muito funcionais, que dá realmente gosto, assim, de você usar. Tanto que vocês sempre me veem usando ele em vídeos de planner, vídeo dessas coisinhas. Porque eu realmente uso e abuso. Inclusive, às vezes, eu uso pra premiar meus alunos. Tipo, ah, o caderno tá bonitinho, toma um adesivo aqui. Mas eu confesso pra vocês que eu tenho dó de não usar sozinha. Porque eles são muito perfeitinhos. Ai, Brasil, acho que é isso. Socorro, tô terminando aqui uma frescurinha básica. Só pra gente não encerrar o vídeo sem nenhuma. Já vou usar aqui a minha caneta, porque ela tá muito bonita. Olha isso, Brasil, perfeitinha. Ah, e é isso, né? Pra você que curtiu, já corre assinar. Aproveita pra participar do concurso e ganhar uma premiação. Lá no meu Insta, vocês acompanham muitos conteúdos com essa caixa, Brasil. Um beijo pra vocês e até mais. Um beijo pra vocês.